oi gente eu sou a tata e seja muito bem vindo muito bem vinda ao vídeo mais esperado deste canal por mim e por vocês por vocês porque nele eu vou responder as maiores dúvidas que vocês sempre me mandaram lá no instagram inclusive se não me segue cara me segue lá se você tá vendo esse vídeo tira uma foto 30 me marca o meu arroba está também dizer que eu vou compartilhar lá no meu estado está para você aparecer lá também então dinâmica vai ser a seguinte eu vou pegar os love dramas de vocês cara chance do teu drama amoroso tá nesse vídeo é enorme então fica aqui comigo até o final que eu acredito muito que eu vou poder te ajudar nessa agora vai cara agora vai conseguir solucionar esse problema é amoroso aí então deixa eu te contar o porquê que esse é o vídeo mais esperado por mim nesse canal porque nesse vídeo eu vou utilizar o love no meu aplicativo é o meu consultor amoroso grátis que eu fiz com todo o carinho e dedicação do mundo pra você pra poder te ajudar com a sua situação amorosa independente do perrengue amoroso que está passando aí cara independente de qual que é o problema eu vou conseguir te ajudar só precisa de um minutinho diário para ir seguindo as dicas para e vendo os meus conselhos que aquela coisa né cara a gente desde pequeno ouve sobre aulas de inglês aula de culinária aula para fazer algum esporte autoescola para aprender a dirigir mas me conta tu já viu aula ou então algum curso para aprender a se relacionar para aprender a amar não cara é por isso que eu vi essa necessidade cara de fazer uma plataforma que vocês pudessem utilizar para poder otimizar a vida amorosa de vocês aí eu pensei cara que todo mundo tá usando celular obviamente então como é que eu vou fazer vou fazer em formato de aplicativo tem muitas ideias ainda para serem implementados do love ele acabou de ser lançado então assim ó se você começar a fazer parte do início desse projeto vou ficar muito feliz se você já me acompanhava aqui no youtube me segue nas outras redes sociais provavelmente você já viu eu falando do love mas se você ainda não baixou é só baixar o link tá aqui na descrição tem para android tem para usar ios é grátis é bem levinho o aplicativo mas se o teu celular e também o vizinho dá para tu baixada e deleta depois baixo de novo então fica à vontade espero muito 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 que eu posso te ajudar com isso toda dinâmica do vídeo de hoje vai ser a seguinte eu vou pegar os maiores love dramas de vocês lá do instagram igual eu falei e quem vai responder sou eu né mas através do love para vocês ver como funciona vamos lá já baixei o meu aplicativo aqui se você ainda não baixou baixa aí dá uma pausa aqui no vídeo rapidinho e baixa porque daí já vai configurando ele junto comigo aqui a gente vai fazendo o negócio junto no esquema e vamos lá vai clicar no ícone obviamente depois de baixar e aí no meu como eu já tenho meu perfil traçado aparece essa tela aqui já cuidou do seu coração hoje depois eu vou mostrar para vocês o que acontece ali por agora o que eu vou fazer eu vou atualizar o perfil e vou refazer o perfil de acordo com o perfil da pessoa que me perguntou lá no instagram entendeu para a gente poder gerar a dica certa para essa pessoa porque o luvinha ele funciona com uma inteligência artificial que eu desenvolvi junto com a máquina interactive para poder te ajudar independente do teu caso vamos lá primeiro eu vou pegar a pergunta essa primeira pergunta que é a seguinte quando a gata tira você para a frente zon quem nunca né cara quem nunca foi apaixonado por um amigo por uma amiga e aí fica ali naquela maldita frente zone então vamos lá vou atualizar o perfil de acordo com essa pessoa aqui tá qual é o seu sexo a pessoa que falou ali era do sexo masculino com sua situação amorosa atual pelo que eu entendi ele estava solteiro você tem interesse em ele falou que era uma mulher então uma mulher qual o seu grau de intimidade com a pessoa pelo que eu entendi essa frente zona então é um amigo o que você está buscando tá buscando ficar com um amigo então ficar com seu nível de timidez como ele não falou nada sobre timidez eu vou botar aqui no meio dá pra botar que a nada tímido ou muito tímido eu vou botar no meio confirmar qual dessas cores você prefere não chutar aqui qualquer corpo botar esse verde água definir coloque aqui o nome eu vou botar minha amiga mas aqui que tal esquema quando chegar nessa fase quase cara se concentra relaxa respira fundo sente que tu tá pensando naquela pessoa lembra do nome daquela pessoa lembra da imagem daquela pessoa lembra que o teu objetivo com esse aplicativo é conquistar aquela pessoa então quando chegar aqui nessa etapa tu coloca o nome da pessoa no caso aqui então vai ficar minha amiga tá se for ninguém específico então tu coloca ninguém específico dá para marcar aqui agora o seguinte está quase tudo pronto para você começar a receber ajuda do seu consultor de relacionamentos amorosos você receberá dicas e conselhos diariamente por isso antes de começar quero lembrar você da importância de fazer disso um hábito leia as dicas com atenção por 21 dias consecutivos cada passo assim ó muito rápido assim você fortalecerá sua mente para ter uma vida amorosa muito bem resolvida então vamos lá ok será um hábito e show de bola voltar agora vamos lá para a página inicial já cuidou do seu coração hoje vai como se eu não fosse eu se está entendendo dinâmica né eu sou aquela pessoa lá que perguntou cuidar concentra se mentaliza sua situação amorosa saiu a dica da tata vamos lá sabe por que é tão comum se apaixonar por uma amiga ó fez certinho porque um dos critérios para escolher uma amizade é afinidade eu já falei sobre isso aqui em alguns vídeos cara é muito comum as pessoas se interessarem por amigos porque porque são pessoas que tu já tem uma afinidade que tu já sabe que a pessoa gosta de ti mesmo como amizade que tu gosta dela que vocês têm tipo assim a mesma as mesmas sacadas as mesmas piadas então a pessoa que provavelmente é mais próxima de ti e 20 continuar aqui existe química entre vocês a conversa flui vocês se entendem apenas com o olhar né então a chance desse sentimento e se confundirem é enorme vai ficar tudo bem não se desespere aí meu amigo ó a dica da tata através do luvin pra você aí que está na frente zona é essa cara não se desespera vai ficar tudo bem acolhe esse sentimento e entende que cara tá bom é verdade eu tinha grande chance de me apaixonar por ele me apaixonar por ela cara realmente é muito bonita realmente a gente dá muito bem mas que tu vai fazer vai se desesperar não acolhe esse sentimento aí gostei gostei vou fazer mais uma vamos fazer mais um então tá eu gosto de um menino mas ele é muito tímido e eu também e ele é meu vizinho é uma menina então vamos lá fazer o perfil desta menina sexo feminino situação amorosa solteira com interesse em homem qual grau de intimidade ela disse que era vizinho né então é colega ou conhecido talvez conhecido conhecido o que você está buscando ficar qual seu grau de intimidez muito tímido vou botar muito tímido porque ela diz que ela era muito tímido e menino também confirmar qual sua cor preferida vou na ordem aqui o rosinha definir qual o nome vou botar vizinho que ela falou né não tem nome específico mas vamos lá pronto mesma coisinha mesma mensagem que tinha dado antes cuidado seu coração concentre-se com mentalizando a situação dela cara aquela coisa né independente das suas crenças é físico você pensou aqui o universo captou para algum lugar vai então vamos fazer com que isso volte da melhor maneira né que ele consiga te trazer respostas através do aplicativo há uma curiosidade bem legal é que tudo que eu estudo tudo que eu venho aprendendo todos os cursos que eu venho me atualizando vão acabar vindo aqui para o aplicativo porque todo mês eu vou alimentando ele com novas dicas novos conselhos novas experiências então vai ser muito legal para vocês vamos lá vamos para a dica do luva e para essa nossa amiga o conselho do luvin é amigos em comum são uma ótima ponte o amigo que eu digo para o primeiro contato se aproximar dos amigos dele pode ser uma ótima ideia não acha não acha amiga esse novo está me saindo melhor que a encomenda a hora só que legal isso aqui também dá pra tu salvar imagens que gostou aí vai ficar calculando sua galeria para poder compartilhar outras redes sociais enfim dá pra tu favorita a ele tipo assim esse conselho foi muito bom cara eu preciso ler ele mais vezes aí tu favorita e ele vai ficar salvo aqui dentro do próprio aplicativo tá vendo que esse íconezinho aqui tu clica nele favoritos e aí aqui estão os teus principais conselhos sobre isso aqui do lado tem aba todos que são todos os conselhos que tu já recebeu e aí estava aqui do coraçãozinho é muito legal cara porque periodicamente eu vou ali escrevo um conselho uma dica uma vivência alguma experiência que eu passei alguma coisa que eu li e que eu quero te falar então olha escreve manda direto para ti entendeu então se tu quiser ler isso é aqui ó clica e aí tu vai ver a última mensagenzinha que eu mandei pra ti cara independente ali da tua situação amorosa atual e tal as tu já viu teus conselhos diários ele acabaram os seus créditos e tu quiser ver mais é só tu clicar aqui e ver a publicidade inteira só ver esse videozinho que é muito fácil muito simples só assiste o videozinho inteiro com o videozinho de publicidade que daí o google já vai liberar para ti mais créditos para poder ver mais conselhos então vamos para mais um love drama de vocês inclusive se você ainda não mandou pode me mandar lá no instagram tá com a hashtag love drama que eu sempre uso as perguntas de vocês lá aqui não consigo esquecer o arroba como fácil para esquecer boa esquecer é uma boa também vamos lá fazer este perfil atualizar perfil era uma menina que você está buscando esquecer pronto ok será um hábito vamos lá concentre-se não espere está super animado para fazer algo ocupe sua mente com coisas que te trazem mais prazer do que lembrar dele cara isso é muito importante faça exercícios conheça lugares diferentes descubra novos hobbies isso irá acelerar o tempo e quando você menos se der conta estará pensando menos nele muito real quando está na nóia quanto não consegue tirar aquela pessoa da cabeça e tu já tá tipo assim desesperado tá tá pelo amor de deus eu não consigo tirar o arroba da minha cabeça era exatamente essa dica que eu daria gente eu tô muito feliz com o resultado do aplicativo espero que vocês estejam gostando também o perfil pode refazer ele quando tu quiser tá bom se tiver acabado seus créditos para ver novos conselhos então para refazer perfil enfim é só ter aqui em cima nesse botão de maizinho que vai carregar e aí tu escolhe tem vários pacotinhos que dá para comprar ali com mais créditos para poder receber novas dicas para poder atualizar e mexer ali no perfil enfim agora é com você se você ainda não baixou baixo é o primeiro link aqui na descrição e me conta cara deixa aqui nos comentários eu vou responder vocês aqui nos comentários o que que tu tá achando do meu aplicativo foi legal a dica te ajudou tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar eu tenho muitas ideias e tem muitas ferramentas que ainda vão vir para o loop que elas estão sendo aprovadas e desenvolvidas ainda então eu tenho certeza que tu não vai se arrepender de esse aplicativo instalado no teu celular tá bom um beijo tchau